Oi, lidona, gente, olha só, eu vou usar nessa receita o tônico de alho, mas se você não encontrar ele, você pode substituir por outro, tá bom? Aqui o tônico de alho, se você quiser usar somente ele, já no couro cabeludo, para combater a queda e fazer o cabelo crescer, você pode. Mas eu particularmente não gosto de usar somente ele, o que que acontece comigo? Quando eu uso só ele no meu couro cabeludo, eu sinto muita dor de cabeça e o cheiro dele também não me agrada, né, devido a ter esse cheiro forte de alho. Então eu acabo sentindo muita enxaqueca, toda vez que eu aplico ele desse jeito assim, sem misturar com nada, eu acabo sentindo muita dor de cabeça. Então hoje eu vou ensinar para vocês a maneira que eu faço e que me ajuda muito a não perder esse produtinho aqui, porque ele é bom e ele é ótimo, gente. Isso é real, tá? O produto é bom, eu amo ele, mas só me dá dor de cabeça para o carro do cheiro. Ele vem aqui alho, né, ele contém extrato de alho e ele também, ele fortalece a raiz e auxilia no combate à caspa. Então para quem está sofrendo com caspa, ele já é ótimo. Queda excessiva de cabelo e também ele ajuda a controlar a oleosidade. Então a gente vai destampar aqui, ó, vamos tirar esse bicozinho que é um pouquinho difícil de tirar, né, vamos tentar tirar aqui sem quebrar. Gente, eu não mostrei aqui para vocês, mas eu tirei com o dente, tá? Peguei minha boca e taquei aqui, arranquei sem quebrar, porque se eu fosse meter a faca ia acabar quebrando. Então eu vou retirar um pouquinho desse produto, tá? Vou retirar isso aqui de produto, tá bom? Porque a gente tem que esvaziar um pouquinho, porque ele está cheio. Olha, gente, retirei esse tanto aqui, ó, acho que de uns dois dedos, tá? Retirei, botei nesse frascozinho aqui, porque eu não gosto de desperdiçar produto. Então eu vou deixar aqui para outra receita, alguma outra ocasião, ou até mesmo dar para alguém que queira que perda a minha casa, tá? Eu vou dar esse pouquinho para usarem. Então já venho aqui, ó, o que eu vou botar aqui nessa receita, gente? Para amenizar o cheiro, eu vou colocar um pauzinho de canela, tá? Sem falar que ele é maravilhoso. Deixa eu quebrar aqui, ó. E coloquei o pauzinho de canela, que é ótimo, sem falar, para o crescimento, né, lindona? Então eu vou colocar também anis estrelado, não precisa encher, tá, gente? Essa receita, ela é mais para ajudar você não jogar o seu tônico de alho fora, tá? Que é o que já aconteceu comigo. Então eu vou colocar aqui... Um pedacinho mesmo de... Sem falar que esse tônico vai ficar mais potente, né, gente? Vai ficar um tônico turbinado, um tônico aí bem poderoso, um tônico bomba, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar bastante, gente. Bastante anis estrelado, tá? Não foi só uns pedacinhos, não. Estou colocando bastante. Agora o produtinho-chave da nossa receita, a gente vai usar o alecrim. Gente, esse meu alecrim já estava querendo estragar. Então eu falei assim, não, vou salvar esse alecrim e vou fazer essa receita, porque a alecrim aqui é ouro, gente. É maravilhoso, não dá para deixar ele estragar, não. Então eu peguei aqui, ó, os pedacinhos de alecrim, vou enfiar assim mesmo. Gente, o alecrim, ele é surreal para o crescimento capilar. Mas eu estou falando do alecrim fresco, tá, gente? Eu não sou de usar aqueles alecrim processado que a gente compra no mercado, de pacotinho. Gente, eu não consigo ver resultado, eu não sinto o resultado do meu cabelo com aquele tipo de alecrim, tá, gente? Então tentem encontrar na cidade de vocês o alecrim fresco que vocês, gente, sério. Eu sempre falo aqui, vocês não têm noção de como isso aqui é maravilhoso. Depois que vocês começarem a usar o alecrim fresco, vocês não vão querer mais saber daqueles alecrim, não. Isso eu garanto para vocês. Coloquei aqui, ó. Depois que você terminou, você vai tampar. Ó, tampei. Ainda não está aberto, olha só. E vou chacoalhar. Vou deixar ele descansar em torno de umas 24 horas para ficar o cheirinho do alecrim, o cheirinho da canela. Então, mas eu vou aplicar aqui com vocês logo de cara o passo a passo de como eu uso esse tônico aqui bomba, tá? Ó, depois que você tampou aqui, você pode aplicar já no cabelo, tá bom, lindona? É, você vai aplicar no cabelo três vezes por semana. Aqui tem, ó, a dosagem certinha. Três vezes por semana, somente couro cabeludo. Você vai dormir e vai retirar no outro dia. Se não, você aplica, né? Deixa de umas duas horas e depois você retira. Mas, particularmente, quando é esse tônico assim, eu gosto de deixar no meu cabelo uns dois, três dias. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o gostei, de se inscrever aqui no canal, de comentar muito. Tá bom, lindona? Então, é isso aí. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!